O que o empresário de Cabo Frito após pede hoje ao poder público, Patrícia Carvalho? Então, Gerlei, muito bom estar aqui no Fala de Lei, nesse programa que abre portas para todos, isso é muito importante. Na verdade, o comércio, ele está muito dividido. Tem pessoas que acham que tem que ficar em casa, tem pessoas que acham que você tem que trabalhar, tem um comerciante que acha que você deva ficar realmente na quarentena, tem outros comerciantes, até mesmo porque muitas pessoas têm pessoas de idade em casa, têm pais, têm avós e sabem do medo de perder essas pessoas tão queridas. E nesse momento, Gerlei, a gente está entre a cruz e a espada, eu diria, porque a gente tem pessoas e tem vidas em jogo. Então, assim, eu posso hoje estar presidente da CIA, da Associação Comercial Industrial e Turística de Cabo Frito após, representando não só os associados hoje, porque de forma solidária, na verdade, eu me coloquei à disposição para representar a todos, mas de forma muito justa, de muito... e ao mesmo tempo também representando... Você preside também o Conselho Comunitário de Segurança. Pois é, e também representando o CCS, que é o Conselho Comunitário de Segurança Pública da área do 25º Batalhão, que é Cabo Frito e Amor, também. Então, eu também brigo pelos direitos dos policiais militares, pela segurança da população, pela polícia civil, pela Guarda Municipal... O Paulo de Siveria, que é o policial, está te assistindo aqui. Pela Guarda Municipal, pela Romu, que também estão na rua e também estão aí, botando a vida deles em risco. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu estou no momento muito... Eu diria assim, eu posso ser criticada por muitos, mas eu não vou deixar, depois que eu largar esses cargos, deixar de ser a Patrícia Cardinua. Então, eu tenho que ser a cidadã e a pessoa sem máscaras e dizer o que eu, de fato, acho. E o que eu, de fato, você acha? Primeiramente, eu acho que as pessoas têm que passar a respeitar as pessoas que estão nos cargos delas. Porque, olha, vou falar para vocês uma coisa que eu acho. Não deve ser fácil hoje um cara estar em um cargo de presidente num momento como esse. E tomar decisões, e ter um monte de assessores e ministros, e secretários, enfim, volta dele, deputados, senadores, tudo opinando, cada um com seu posicionamento. Assim mesmo o governador. Ele tem a opinião própria dele, mas, ao mesmo tempo, ele tem vários deputados pressionando, população pressionando e os prefeitos também pressionando, enfim. Aí você também tem o prefeito. O prefeito tem a posição dele, mas ele também tem que pensar na família dele, ele como médico, vão falar de Cabo Frio para a gente não se estender tanto, porque isso não é um problema do Brasil de Cabo Frio. Isso é um problema mundial de lei. Aí a gente vê lá o presidente de Milão, né, e a gente vê a situação dele, de ele ter declarado o arrependimento dele do que ele fez. Ele foi e declarou, não, ele declarou, não, fica todo mundo aí, vamos ficar todo mundo e vamos trabalhar, e daqui a pouco está lá. O que aconteceu, várias mortes, muitas pessoas mortas, e o vírus se espalhou. E a verdade seja dita que o que a gente precisa é que os testes realmente sejam feitos na cidade, porque talvez tem muitas pessoas suspeitas, hoje mesmo a gente tem dentro do nosso batalhão, só para você ter uma noção do 25º batalhão, sete policiais suspeitos de coronavírus afastados, estão isolados, foram afastados, e fora várias outras pessoas que estão com suspeitas, mas nada confirmado. A gente confia no trabalho do secretário de saúde, que agora assumiu há pouco tempo, que é o Irânio Lutão, que tem uma experiência, né, que já vem de uma experiência de São João de Merti, e a gente precisa confiar também nos médicos competentes e qualificados que a gente tem. Embora a nossa saúde é péssima, nossa saúde em Tamoios pior ainda, a gente tem uma saúde, eu falei isso para o prefeito na reunião, onde eu estava representando todos, porque eu também represento como diretora da FAMUCAF, ainda, né, os presidentes das associações de moradores, de forma voluntária também, e tudo isso, gente, de forma voluntária, sem ganhar um real, largando a minha empresa, que agora está fechada, então não tem nenhum que largar, né, porque eu estou obrigada a estar também em quarentena, mas brigando o tempo inteiro, ontem eu saí tarde da prefeitura, fui lá, cheguei lá na porta, fui recebida por um dos secretários, que eu estava com ofício, solicitando, não a abertura geral, porque eu não sou a favor, nesse momento, da abertura geral. O que é que você é a favor, e o que é que o movimento, que o prefeito recebeu naquilo da P... Fala, fala, doutor Marcelão, fala, fala. Não, 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 você entra aí, pode entrar. Oi, doutor. Sim, sim, com certeza. Mas a gente ainda também não está falando de política nesse momento. A gente tem que esquecer, é isso que eu também ia falar, a gente tem que esquecer a política. E nesse momento as pessoas estão se ligando muito nos lados partidários, política e tudo. E o momento é de paz, de união, de integração e da saúde, né? Porque a saúde é péssima. Não, 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 não. Não, 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 não. Graças aos vossos policiais militares e civis e guarda principal. Patrícia, só um minutinho, por favor. Porque fica claro que a população está ordenada, a população está respeitando, e o crime, vocês me parece, é muito claro, o crime está na elite. É a legítima de arma, não está fazendo ela no tráfico de armas. É a legítima de drogas, não está fazendo ela no tráfico de drogas. E a legítima está em causa da... Quem está na quarentena é a gente. Então, a diminuição desse nível de crimes com relação a graves, como a gente tem visto, é o que a gente tem em relação a a outros. Só acha que o povo está velado. E que o tratamento está funcionando em muitos homens, porque já tem outros meninos que não tem visto o crime. Então, eu acho que a população está escutando o crime da casas da legítima, a entidade de corretena, a entidade de criminosa, a traficar arma, a traficação, o caráter, o que está fazendo isso tudo. Então, e ela está lá em quarentena, as coisas estão nas calmas. O que eu acho que nesse momento é que nós não podemos reer, porque hoje está no debate. Eu estou me posicionando contra o presidente, não ideologicamente, nenhuma posição de direita ou de esquerda. Em 1904, se instituiu a lega vacinação obrigatória para cada paláculo no Brasil. Esses mesmos apelos, se eu acho que eventualmente pode se entender, fizeram que o processo é uma guerra no Brasil. A lei da vacinação obrigatória para a Varioa foi suspensa e em 1908, 6 mil pessoas morreram de Varioa no Rio de Janeiro, quando já tinha vacina para a Varioa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a economia, se o problema é a economia, o Estado tem que resolver o problema da economia. O Estado somos todos nós. O Estado tem que taxar as grandes fortunas, tem que jogar o recurso no Brasil, não se taxa as grandes fortunas. Tem que jogar o recurso na economia, tem que pegar os superávitos primários causados para pagar as ruas de banco e jogar a economia, entregar para fazer créditos para empresários, para que eles possam manter os empregos, créditos a juros zero. Não é só por um empresário quanto a responsabilidade, ou não é só por um ponto quanto a responsabilidade. O governo tem que pegar o dinheiro que ele guarda para pagar os limpos e jogar a economia. A Brasil não é direto por favor, não tem nada para fazer não. Fazer esse filho aí, pressão aí para voltar em contratário. Enquanto as pessoas no Brasil, com a realidade social e sanitária no Brasil, vão morrer, vão morrer para os filhos que são de 30 famílias. No Brasil, se vão fazer para ação com os filhos, então é isso. Eu não tenho nada por conta para a crise, eu não conheço, então enfim, nunca me estive com ela. Vai ser um prazer lhe conhecer, doutor. Muito bem. Doutor Marcelão, eu sei que você está atrasado e apressado, está indo para o estúdio agora da InterTV, está chegando, vai fazer o jornal aí no meio-dia. E a gente agradece a sua participação, a sua opinião, é sempre contundente, como sempre. É aos que divergem, é aos que concordam e aplaudem, é aos que criticam. Mas aqui no programa é assim, aqui todo mundo fala, aqui a gente não restringe nem censura a palavra de absolutamente ninguém. Você conhece o estilo do programa? Eu sou, eu te agradeço, só quero lembrar a Patrícia e aos que hoje estão defendendo o homem, que eu tenho certeza que a Patrícia, já ouviu falar do Oswaldo Cruz, e defende, e já defendeu durante a vida dela, as atitudes do Oswaldo Cruz de Monsalitari, está exigindo uma aceleração obrigatória. Nós já tivemos nesse mesmo momento de 904. Então, o que o empresariado hoje não pode se deixar cair, é a tentação de achar que ele tem que fazer um problema da economia. Ele não tem, o Estado tem que resolver. É por isso que o Estado não pode ser mínimo, e o empresariado tem que parar com essa marinha de defender o Estado mínimo.